Quando nós abrimos as redes sociais, nós somos encaminhados, muitas vezes, para as notícias do dia. E é frequente nos depararmos com algum tipo de conflito, sejam conflitos pessoais, sejam conflitos familiares, a violência urbana, entre outras coisas. Ao ler, nós somos tomados por sentimentos diversos, mas, principalmente, percebemos como os dias são sombrios. É uma verdadeira tempestade de egoísmo, materialismo, consumismo, narcisismo, uma verdadeira onda enxurrada de hedonismo. E no meio disso tudo, no meio disso tudo, nós podemos vislumbrar a doce e inigualável ação de Deus, mostrando o outro lado, a originalidade do homem não caído versus o homem caído, que agora encontra um contraponto a tudo apresentado por este mundo. O plano redentivo é, sem sombra de dúvida, o único caminho de volta, a única estrada para que o homem possa percorrer de volta ao seu Criador. É sempre nesse contexto de tanta instabilidade e crueldade que a igreja do Senhor Jesus precisa se posicionar. É nesse momento, então, que nós precisamos, então, nos posicionar. Pois, é nela, na igreja, que o homem encontra a poderosa ação do Espírito Santo. Fazendo, então, eclodir as virtudes que jamais um homem poderia produzir sem a ação do Espírito. E, quando eu falo em igreja, eu não me refiro à instituição, mas sim ao corpo de Cristo. Uma vez que nós somos enxertados neste corpo, nós recebemos a incumbência de viver conforme os desígnios de Deus, servindo, testemunhando. Agora, dois perigos nós corremos diante do desafio de sermos igreja e de nos posicionar como igreja. John Stott, ele disse que nós corremos o perigo do escapismo e do conformismo. Mas, tanto um como o outro, eles são proibidos para nós, os crentes. Deus, então, ele nos chama para sermos diferentes. Deus nos chamou para fazermos a diferença, para apresentar a alternativa real e verdadeira. Ser diferente é nada mais do que nadar contra a correnteza do mundo. Essa correnteza esmagadora. Mas, quem chama-nos para nadar o contrário deste mundo é aquele que é mais forte e mais poderoso do que qualquer rio caudaloso que possamos imaginar. meu coração sabe e acredita, baseado na verdade, impossível de ser refutada, as santas letras, a sagrada literatura, a emblemática grafia do Antigo e Novo Testamento que temos em mãos é a palavra de Deus. A Bíblia, escrito esse que em 303, todos os exemplares que alimentavam o movimento cristiano deveriam ser confiscados e queimados. O próprio Estado Romano, por Dioclésio, ordenou isso. Onde, nos séculos XI e XII, a importância de ser interpretada apenas pelos teólogos, sendo impostas severas restrições à sua leitura. Outras tantas tentativas de impedir sua impressão e disseminação na versão inglesa. Ondas de reinterpretação que inunda os dias atuais. Até mesmo conversões da Bíblia que tentam retirar pontos polêmicos frente ao feminismo e outros movimentos de minorias. Essa palavra continua sendo, para nós, os que cremos, a verdadeira palavra de Deus. Incontestável, inerrante, irrefutável, poderosa, a autoridade e suficiente para todos nós. Portanto, uma coisa eu devo ressaltar nessa meditação, nesse devocional. A ação do Espírito, jamais, absolutamente jamais, vai independer das Sagradas Escrituras. É nas Escrituras, meus amados irmãos, que o Espírito nos ensina aquilo que cada um de nós necessitamos para ter uma vida abundante e transbordo. Olá! Se você chegou até aqui, eu tenho um pedido especial para fazer. Esse recorte que você assistiu é do nosso Devocional Diário, que acontece aqui no YouTube, em nosso canal da Consciência Cristã, todos os dias, às sete horas da manhã. Temos um encontro marcado, onde refletiremos sobre uma passagem das Escrituras e intercederemos uns pelos outros. Venha fazer parte dessa família, que tem crescido a cada dia mais. Tchau!